Bom dia, bom dia pessoal. Estamos levando uma 650F para fazer um orçamentinho do cano, que é fazer um full. Vou levar lá no rapaz lá, que é meu torneiro fazer orçamento dos Flush. Mas não é foda, né, velho? Boa, motinho, velho. Totalmente diferente os botão, né, velho? Mas boa, motinho, molecada. Boa, 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 boa. Boa, motinho. Boa, boa, boa. É, molecada, amedon, velho. O bagulho é louco, mano. Olha ele aí, velho. Bonita senhora, hein. Muito bonita senhora. Então é isso, molecada. Tá aí, ó. 650F, 2014, tem 1.400 km, meu velho. Fazer um caninho, com um caninho HD Power. Taba Jara Rex. Vou olhar o eletromoto. Que é o caralho conhecer a moto que eu digo, molecada. Às vezes, ó, vocês viram que eu ratiei pra fazer, pra arrancar, né? Às vezes, as pitas compram uma moto, mano. E fico... Um mês inteiro sem andar, velho. Aí vou pra estrada, querem dar pau. Entendeu? Vocês estão vendo o barulho, né, molecada? Vocês vão ver como vai ficar meu cano depois, mano. É nóis no situation, velho. Só vou passar o eletromoto ali de Geri. Ah, mas é dura a suspensão, velho. Tentaram fazer igual a XJ, mano. Mas ela é dura, velho. Não, não, não. Mas é a zona que nem a XJ, velho. Não, não. Eu tô com o carro e, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. É isso que eu gravou, moleque.